Fala nação, hoje a gente está com um convidado, eu diria, da TV Botafogo, muito especial, uma joia da base botafoguense, cria aqui do Botafogo, o atacante Pedro Severino, de apenas 18 anos, que acaba de renovar o seu contrato com a equipe do Pantera até o final de 2027, né Pedro? Enfim, para a gente já começar esse bate-papo, já começar falando com o torcedor botafoguense, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa sua renovação de contrato, como é que andou nessa negociação e também o que significa para você poder renovar com o Botafogo mais uma vez, agora até o final de 2027. Então, essa renovação, primeiramente, é muito importante para mim, para a minha carreira, eu acho que esse ano eu vim conseguindo evoluir bastante, aí o Adalberto, o Botafogo, veio atrás de mim, conseguimos concluir essa renovação até o final de 2027, eu tinha contrato até o final de 2025, agora até o final de 2027, acho que vai ser muito importante para a minha carreira, conseguir tirar meus passos aqui no Botafogo. E Pedro, é notório, né, os últimos anos, o torcedor botafoguense vem acompanhando isso, do seu crescimento dentro de campo, né, você vem evoluindo cada vez mais, vem trabalhando cada vez mais, o que tem ajudado, na sua opinião, esse seu crescimento? O que tem ajudado você, cada ano que passa, poder evoluir mais hoje, com 18 anos, jogando já titular no Sub-20? Na sua opinião, o que te ajuda nessa evolução cada ano? Cara, principalmente, todo o pessoal da base, assim, desde o Gil, nosso nutricionista, a Manu, a psicóloga, a Alessandra, o Bruno Supervisor, todo mundo, o André e a comissão técnico inteiro, acho que todos vêm me ajudando, fazendo o melhor possível deles, para eu conseguir evoluir, conseguir demonstrar meu futebol, tanto no Paulista, até na Copa Paulista, acho que eles são o principal fator aqui, para eu conseguir esse meu trabalho e conseguir essa evolução que eu tive nesse ano. Legal, né, isso mostra que desde o Sub-20 o Botafogo já se preocupa, né, desde o nutricionista, até psicólogo, enfim, para ser um clube formador, todas essas áreas são muito importantes e o Botafogo tem tomado bastante cuidado, e aqui o Pedro é exemplo disso, para mostrar esse seu crescimento, né, e prova disso é um ano até aqui muito bom pessoalmente, né, Pedro? São 14 gols já, sendo 9 pelo Campeonato Paulista Sub-20, mais 4 pela Copa Paulista, atuando como profissional, dois dele inclusive num clássico, né, Comefogo, e também um gol foi marcado lá na Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano. Como você descreve, né, ou está descrevendo ainda, porque essa temporada ainda não acabou, como é que está saindo para você esse ano de 2024? Cara, no ano passado, né, meu primeiro ano de Sub-20, foi um ano que eu aprendi muito, eu não pude ser titular, assim, mas eu era uma peça importante, assim, todo jogo vinha entrando, vinha fazendo algumas boas partidas, foi um ano que eu aprendi bastante, e esse ano, assim, estou conseguindo jogar mais, estou conseguindo ser titular, tive até oportunidade na Copa Paulista, eu acho que esse ano está sendo a realização, sabe, eu estou conseguindo desfrutar bastante, estou conseguindo mostrar meu futebol, e só espero conseguir seguir indo assim para ajudar cada vez mais o Botafogo. É isso, né, e continuar trabalhando, né, é um trabalho que iniciou lá atrás, né, Pedro? Desde muito pequeno, você já convive com o futebol, não é segredo para ninguém, seu pai é ídolo do torcedor botafoguense, seleção brasileira, enfim, Atlético Paranaense, fez história no futebol japonês, mas como é que começou essa sua história no futebol, como é que foi lá atrás para você estar vivendo esse momento hoje, enfim, seus primeiros passos, como é que você iniciou sua carreira futebolisticamente falando? Desde os 11 anos, foi onde eu comecei a realmente jogar futebol no campo, né, que antes eu sempre joguei futsal, desde os 11 anos eu jogo desde a escolinha já no Botafogo, joguei dos meus 11 até os 15, depois acabou vindo a pandemia, acabei jogando na E9, e na E9 acabou fazendo a partida com o Botafogo, por coincidência, a E9 acabou fazendo a partida com o Botafogo no meu Sub-17, eu consegui fazer um bom campeonato Sub-17, a gente conseguiu fazer uma grande campanha, aí eu acabei vindo para o Sub-20 em 2022, e daí consegui triar meu caminho aqui no Botafogo e para chegar até esse momento agora dessa renovação, que está sendo muito importante para mim. E a gente já comentou sobre o seu pai, né, lá no comecinho ele falou, filho, vai jogar bola, papai jogou bola, vai jogar bola, como é que foi, teve a influência ali do Lucas para você se tornar jogador? Pô, ele foi o cara mais importante porque eu sempre quis jogar só futsal, aí quando eu fui indo bem no futsal, eu consegui melhorar assim, ele sempre falando, ó, não quer tentar no campo, não quer tentar lá, eu não era muito animado, mas foi chegando nos 11 anos assim, eu acabei cedendo, aí eu acabei indo para a Escolha do Botafogo e consegui tirar todo esse caminho aí, acho que foi graças ao meu pai, assim, que conseguiu dar uma forçada assim para eu ir para o campo e deu tudo certo. E é inevitável a comparação, né, você joga numa posição semelhante também à frente, né, como atacante, existe essa comparação? Como é que você lida com isso? Enfim, essa comparação entre o Lucas e o Pedro, um caminho até que semelhante, vestindo a camisa do Botafogo, óbvio que você vislumbra muitas outras coisas na sua carreira também, assim como o seu pai viveu, como é que é para você lidar com essa comparação no dia a dia? É, como que eu posso dizer, essa comparação sempre vai existir, eu não vou conseguir fugir dela nunca, mas eu preciso começar a saber dividir. Meu pai fez a história dele aqui, foi ídolo aqui, fez a história dele, mas agora acho que é a hora de eu fazer a minha carreira, eu consegui fazer a minha história aqui no Botafogo e se Deus quiser eu vou conseguir, espero conseguir dar muitas alegrias para o Botafogo igual meu pai que fez, mas é lógico, essa comparação vai sempre existir, mas eu preciso saber diferenciar ela. É, e acaba tendo uma pressão, Pedro, assim, você sente algo a mais, uma pressão maior, ou você já passou por isso, já está conseguindo pensar em outras coisas, mas você sente essa pressão no dia a dia ou não? Ah, no começo, não vou mentir, eu sentia bastante, assim, às vezes quando eu não fazia algum jogo, eu já ficava na minha cabeça pensando, pô, já vão ficar me comparando, mas agora eu já consigo diferenciar bem, eu já sei que meu pai fez a parte dele, agora eu tenho que fazer a minha. Então, acho que essa pressão agora ficou para o lado bom, sabe, agora eu consigo usar a meu favor, antes eu ainda sentia um pouco, mas agora eu já fico tranquilo com isso. E a gente sabe, né, que seu avô, enfim, a sua família tem um DNA botafoguense e nesse ano teve um jogo que, na minha opinião, um jogo histórico com jogadores, vários atletas da base, a TV Botafogo transmitindo esse jogo ao vivo e você marca dois gols numa virada, enfim, um placar elástico, né, quatro a um diante num clássico com estádio com quase quatro mil pessoas, né, enfim, algo novo para você ainda e você faz dois gols, o time vira o jogo, outros jogadores da base também fazem gols, como é que foi você, inclusive na narração, né, do Amarelinho, né, o Luiz Fernando Cossenzo, comentou sobre o seu avô, o seu pai naquele momento e como é que você foi reencontrá-los depois de marcar dois gols e um clássico da cidade, um clássico do interior de São Paulo, enfim, conta um pouquinho desse momento. Pô, sem dúvida foi o momento mais marcante da minha vida, assim, acho que eu dificilmente vou sentir alguma coisa melhor do que aquele dia, igual você falou, quase quatro mil pessoas, minha família toda estava aí, meus amigos todos estavam aqui no estádio, quando eles ficaram sabendo que eu ia ser titular, todo mundo veio para o estádio, minha família toda veio, eu acho que, assim, igual você falou, está no DNA, né, então foi uma noite muito especial, ainda mais por ter sido meus primeiros dois gols como profissional, num clássico da cidade, numa competição onde a gente precisava fazer, precisava da vitória, então, assim, foi um momento muito especial e meu avô, meu avô, ele dificilmente vem no estádio, ele não vem no estádio faz muito tempo, porque ele fala que até se emociona, ele vai se emocionar muito quando ele me vê em campo, então, mas tenho certeza que ele sempre assiste, sempre está acompanhando, sempre está torcendo e isso que é o mais importante. Seu avô não veio naquele come-fogo? Não veio, ele fala que vai se emocionar se vier assistir, então, ele prefere, ele fala que prefere assistir de casa e fala que mesmo assim se emociona em casa, então, ele falou que ia se emocionar muito se viesse, então ele preferiu assistir de casa, mas, igual eu falei, ele sempre está torcendo por mim, sempre, às vezes, até me dá conselho, então, acho que ele faz parte de tudo isso que eu estou vivendo. E como é que foi reencontrar os seus pais, né, sua mãe, o seu pai, o seu irmão, como é que foi o encontro da família, cara, imagina que deve ter sido uma energia muito grande ali, né, como é que foi aquele encontro depois daquela partida? Foi uma alegria imensa, meu pai, normalmente, depois de jogo, ele dá mais conselho ainda do que ele já dá, mas naquele dia ele falou que não tinha nem o que falar, foi, acho que tudo aconteceu perfeitamente, sabe, foi o dia que, pô, era para ter sido aquele dia, tudo deu certo, pô, e é isso, todo mundo foi uma alegria imensa. Legal, Pedro, legal, agora falando um pouquinho mais do Pedro como pessoa, né, a gente, vou dar um spoilerzinho antes da sua resposta, no dia a dia é um cara bem tranquilo, muito quieto, né, enfim, como é que é o Pedro no dia a dia, enfim, no trabalho, aqui no clube, com a família, como é que é o Pedro Severino? Pô, igual você falou, eu sou um cara muito tranquilo, não sou aqueles caras que sempre vai em todo lugar, tem muita resenha para contar, mas, cara, eu costumo falar que eu fico mais aqui no clube do que em casa, ainda mais ano passado, né, quando eu ainda ia na escola, esse ano, graças a Deus, já terminei essa parte, mas sou um cara muito tranquilo, prefiro muito ficar em casa, às vezes, do que, pelo amor de Deus, falar que eu não gosto, às vezes eu estou até mentindo, mas, nesse momento que eu estou vivendo, eu estou ficando muito mais em casa, pô, ficar muito mais com a família, às vezes sair com os amigos, pô, não igual eu falei, eu fico mais aqui no clube do que em casa, então, eu estou vivendo isso diariamente, ainda mais por ser da cidade, eu estou, fico muito mais aqui do que em casa, consigo viver mesmo o clube, sabe, eu acho que é uma parte importante, eu estar vivendo o clube, isso me ajuda quando eu chego no campo, assim, quando eu viver isso aqui, faz-nos chegar no campo e conseguir desfrutar ainda mais. Boa, Pedro, e a questão dos seus sonhos, Pedro, eu imagino que você já deve ter atingido alguns sonhos com 18 anos, né, enfim, muitas crianças queriam estar vivendo também o que você vive hoje, mas pensando um pouco mais a longo prazo, um passinho um pouco maior aí, o que você pensa para a sua carreira, o que você pensa jogando futebol, enfim, já renovou o contrato com o Botafogo até 2027, mas a partir dali, enfim, onde você se vê, o que você sonha para a sua carreira? Cara, primeiramente eu preciso, o que eu quero, né, eu quero me firmar entre os profissionais, né, me firmar mesmo no elenco, conseguir triar minha carreira aqui no Botafogo, primeiramente, estar no elenco, viver com todo o elenco ali no dia a dia dos profissionais mesmo, esse é o meu primeiro objetivo, depois eu consigo pensar um prazo maior, mas a curto prazo eu quero me firmar entre o elenco profissional e começar minha carreira aqui no Botafogo. Agora para a gente encerrar esse nosso bate-papo, desde já te agradecer, poder estar aqui com a gente, conversar, mostrar um pouco do Pedro Severino também para o torcedor, né, que não dá muita entrevista, fica ali tranquilão, mas esse bate-papo acho que é bem legal para mostrar um pouco mais sobre você, Pedro, e vou pegar um pouco seu irmão, né, o João Vitor, meu xará, que está no Sub-17, e também passar esse recado para mais jovens jogadores, né, você ainda é jovem, mas já tem uma experiência acumulada, o que você poderia passar para esses jogadores e também para o seu irmão, que sonham em um dia estar aqui com você nessa transição de Sub-20 profissional, já consolidado ali no Sub-20, para que eles possam chegar também a essa posição que você está hoje? Cara, uma coisa que eu sempre aprendi, vou até falar aqui o nome do pessoal, o Thiago, o auxiliar do Sub-20, ele sempre fala, cara, trabalho, acho que nada supera o trabalho, então, quanto mais você trabalhar, quanto mais você se esforçar, as coisas vão acontecer naturalmente, nada vai vir de graça, pode acontecer algumas coisas erradas, mas quanto mais você trabalhar, mais você se esforçar, as coisas vão acontecer, eu acho que esse é o recado mais importante, e sobre o meu irmão, meu irmão é um menino muito bom, é muito parecido comigo, assim, do jeito, fisicamente também todo mundo fala, então, ele tem certeza que ele vai criar o caminho dele aí, agora é o seu primeiro ano do Sub-17 ainda, ele tem o outro ainda, então, tenho certeza que ele vai trilhar um caminho muito bonito, assim, no Botafogo, tenho certeza que ele vai dar muitas alegrias, tomara que mais do que as minhas, então, acho que tenho certeza que vai dar tudo certo. Tá aí, então você conferiu o bate-papo aqui com o Pedro Severino, atacante da equipe do Botafogo, obrigado, viu, Pedro, por aceitar esse nosso convite, bater esse bate-papo aqui com a gente. O prazer é todo meu de vir aqui, tô muito feliz com essa renovação e tô obrigado por essa entrevista, é muito importante pra mim.